Olha só, nesse momento o prefeito Ayres Scorsato está fazendo ali o retorno com o Ginho, está fazendo o retorno oficial, olha só, abertura oficial do retorno, o prefeito está fazendo ali, foi liberado para ele passar agora, e toda a população. Então oficialmente, depois de muito tempo, o prefeito Ayres Scorsato juntamente com o Ginho fazendo o retorno aqui, na sua inauguração, olha a diferença que isso está causando para a população, olha lá, prefeito Ayres juntamente com o Ginho fazendo o retorno oficialmente, o pessoal ali acabou de fazer a liberação, comunicação da prefeitura registrando também, e o prefeito oficialmente agora fazendo o retorno, olha só, o Júnior da comunicação também, fazendo o retorno. Falou Maria. Portanto é isso, está aberto o retorno do Ginho no KM332,5, mais conhecido como o retorno de 74, oficialmente inaugurado.